Outro dia minha diretora chegou e falou, a gente precisa resolver um caso sério de déficit de atenção na sua sala. Falei, qual aluno? Ela falou, não é aluno. Eu falei, o quê? Não, tá louco, tá muito difícil, gente. Pelo amor de Deus. Mas assim, aí eu aprendi, a gente tem muito tempo de educação, né, Claudinha? A gente chega uma hora que você já não se estressa mais. E eu não me estresso. Gente, hoje em dia, os problemas de sala de aula, sabe, os problemas futis, os futis, os problemas futis. Ai, tia, pegou minha borracha. Ai, tia, rabiscou meu caderno. Ai, tia, me singou. Ai, tia, me bateu. Falei, bate nele também, reage. Você vira, já tá na primeira série, não sabe se defender, vai. Você é homem ou saco de bosta? Vai, gordinho, vai, gordinho, é o seu tamanho. Vai, gordinho, bate, ainda mais. Quando é um atormentado mexendo com os bonzinhos, vai, reage. Soca ele, soca ele. Pega ele. Isso. Faz o que a tia não pode fazer. Vai. Isso. Vai, vamos torcer pelo gordinho. Gordinho, gordinho. Vai, rebenta ele, rebenta. Brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Óbvio. Pelo amor. Não, é óbvio. Não, gente, para, você acha? Óbvio que eu não incentivo, assim, falando. É mais assim, ó. Entendeu? É mais em libras. Entendeu? É mais em libras. Mas, assim, ó. Não, eu nego até a morte, eu nego, tá doido? Nego, assim, a mãe vier e fala, ah, fiquei sabendo, você incentivou. Falei, ah, nem vi. Ah, se não foi você, então quem foi? Falei, não sei, sujeito oculto, indeterminado, não dá para saber. Não, pelo amor de Deus, gente. Nossa Senhora, antigamente as crianças caíam. Eu era muito afoita, sério, eu era muito, muito, muito afoita. Eu me estressava. Hoje em dia eu mudei. A criança tá correndo. Eu nem antigamente falava, para! Eu deixo. Corre, vai, vai. Aí tá correndo o aluno, correndo, correndo. E eu, corre mesmo, vai, vai, Foist Gump, vai. Aí eu tô olhando o aluno correr assim. Aí, de repente, ele cai. Pum! O aluno caiu. Pum! Caiu. E eu tive a alegria de ver, ouvir. Porque é tão ruim quando a gente só escuta, né? Você só escuta. É ouvir. Não é que eu não vou ajudar, pelo amor de Deus. Às vezes eu já não vou ajudar já. Gente, às vezes é castigo de Deus, eu vou interferir, não posso. Às vezes fui eu mesmo que pedi para Deus castigar, eu que tô pedindo. Então, hoje em dia comigo é assim, caiu, deu meia hora, não mexeu, eu vou. Mas às vezes volta, nunca fica, nunca fica. Não, os mais bagunceiros, então, bate e já volta. Juro, antes de você levantar ele, Satanás levanta. Levanta, levanta, levanta. Levanta, corre, corre. E aí consegue voltar pior do que ele foi. Ele quebrou a perna, foi nada, tia, foi nada. Às vezes volta tudo duriçado, doido.